Você está assistindo Poltrona Pop e hoje nós iremos reagir ao novo trailer de Vingadores Ultimato. Roda a vinheta! Pois é, saiu hoje, dia 14 de março de 2019, o segundo trailer de Vingadores Ultimato, filme do universo cinematográfico Marvel que fecha a terceira fase da franquia e que chegará aos cinemas no dia 25 de abril. Vamos conferir logo, sem mais delongas, esse novo trailer? Eu estou louco para assistir, cara, vamos ver isso aí. É, parece que é uma nave que caiu, né? Ah, não. Ah! É flashback, cara. Ah, pô, vai ser flashback o trailer todo? Caraca, aí há a Milano aí. Essa é a Milano? Essa nave é a Milano? Nem parecia, né? É a nave que ele está, né? É perdido no espaço. Junto com a Nebulosa, né? Ah, tem cenas que parecem assim. Essa é nova. Eu acho que eu não... Não me lembro dessa cena, cara. Essa daqui eu lembro bem. Do último trailer. Seria mais legal se ele aparecesse agora, né? Agora que está em cima, né? Seria mais bacana. Essa aí é a funeral da gente Carter. Aí... Primeiro filme do Thor, mas com o cenário do segundo filme. Você se ligou nisso, né, cara? As gálias eram bonitas daquele jeito, não. É uma sequência de Nego que morreu, olha lá. É, 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 é flashback, cara. Aí o Bucky, Feiticeiro de Carlate, Odin, é, Agente Cartier, enfim. Aí já são cenários novas. Beleza, maneiro. E começa o trailer agora. Quem será que ele estava procurando ali? Homem-Formiga. O que é isso? Que cabelinho. A nebulosa. Gosto ainho. É, 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 dióis. Teria uma negrada. E bacana. Ela merece um filme, né, cara? Tinha que sair logo esse filme de Budapest. Vão com as gasteis. O que? O que é isso, cara? Foi uma porra? Uniforme? Esse uniforme parece de que, cara? Esse uniforme parece de uma parada, cara. Que coisa japonesa. Eu não vou lembrar agora, cara. Não vou lembrar mesmo. Jaspion. Ai, ó. Carol Danvers. Ué. Cara. Beija, pô. Beija logo. Ela tá de colão preta, olha. Maneiro. Tipo aquele uniforme antigo da personagem, né? Não é o mais recente. Tem que ter um raio amarelão assim, né? Podia ter um botãozinho, alguma coisa, né? Vai, deixa rolando aí o trailer de novo e vamos comentar. Cara, é. O trailer não mostra muita coisa. A gente já... Tudo que a gente... Acho que a única novidade que a gente tem é que o Tony Stark volta, né? Porque a Nebulosa tá lá com a galera do uniforme do Jaspion, né? Ela tá lá. Então ele voltou junto porque eles estão naquela nave perdidos no espaço sem saber o que vão fazer pra retornar. Cara, pô. Assim, o trailer é legal, sabe por que que não entrega? Né? O trailer que entrega muita história, ele acaba comprometendo a experiência do espectador no cinema. E esse trailer é legal por isso. Um monte de flashback, né? Tem até ali uma textura que eles colocam ali em preto e branco, dando um destaque ao vermelho. Vermelho é a cor da Marvel, né? Vamos lembrar disso. A logomarca da Marvel sagrada é vermelhona, né? Com o nome em branco, né? E assim, cara, porra... A gente Carter, né, cara? Pô, é uma das mais legais. Essa cena aí, né? Que, pelo amor de Deus... Pô, é isso, cara. Eu acho que é um trailer que não entrega muito. Tomara... Não é o último trailer até o... Nas vésperas do filme estrear, eles vão lançar o terceiro e último trailer. E esse sim, pode ser que entregue algumas coisas. A gente vai fazer uma reação também aqui. Um poltrona pop. E é o seguinte, cara. Não tem muito o que falar. Eu queria saber... Tony B. Henderson. De cabeça não me lembro. É isso, galera. Esse foi o trailer de Vingadores Ultimato. A gente se vê no cinema no dia 25 de abril. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e também de acionar o sininho para receber as notificações. Acesse nosso site, poltronapop.com.br. Tudo sobre cinema, quadrinhos, música, literatura, séries de TV. Enfim, tudo aquilo que nos aquece o coração. E lembre-se sempre, poltrona pop te ama. E lembre-se sempre, poltrona pop te ama.